Na minha opinião, uma das aventuras mais malucas do Homem-Aranha aconteceu na revista O Espantoso Homem-Aranha nº 8, que era uma edição especial de tributo aos adolescentes. Nessa HQ, o Spider enfrenta um robô maluco chamado Cérebro-Vivo, e Peter Parker enfrenta Flash Thompson em uma luta de boxe. Mas nesse vídeo, eu vou falar da atração extra da revista, que é o Homem-Aranha enfrentando o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. A aventura começa quando o Homem-Aranha está dando uma volta pela cidade e resolve ir na casa da namorada do Tocha, mostrar pra ela o que ela está perdendo por não namorar com o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha vê que na confraternização entre amigos, o Tocha está fazendo alguns truques e fica se mordendo de raiva. e resolve simplesmente acabar com a festinha. Então ele cria um morcego de teia e joga dentro da casa, na intenção de assustar o pessoal. Ele consegue. Até que o Tocha derruba o morcego de teia com uma travesseirada. Então o Homem-Aranha se apresenta para todos, dizendo que será um prazer ficar para a festa. O Tocha que está coberto de teia não fica nada feliz e os dois trocam alguns insultos. O Tocha então resolve botar o Aranha para correr. Depois disso, começa a pancadaria entre os dois, com direito a flecha de fogo e paraquedas de teia. A luta continua parecendo estar longe de acabar. O Spider continua provocando Tocha com suas piadinhas, o que deixa o integrante do Quarteto Fantástico furioso. Até que ele resolve atacar o Aranha com um golpe novo que o cabeça de teia ainda não conhecia. Então ele enche o céu com serras de fogo, o que faz o Aranha se arrepender de não ter ido embora enquanto estava ganhando a luta. E finalmente, quando o Aranha resolve aceitar que a luta foi um empate e dar no pé dali, o restante dos integrantes do Quarteto Fantástico aparece. O Senhor Fantástico oferece ajuda ao Aranha que do nada começa a atacar todos. E acredite se quiser, o Aranha sozinho até consegue dar uma canseira neles. Até que ele é agarrado pela Mulher Invisível, que faz alguns elogios ao Aranha. E logo depois, faz o Aranha e o Tocha esfriarem a cabeça. Mas isso não impede o Aranha de sair fazendo piadinhas ao Tocha. E antes de ir, ainda deixa um coração de teia no chão para a Mulher Invisível, que fica toda, toda com a demonstração de carinho do Aranha. E toda essa confusão por causa de uma festa. Essa é ou não é uma das histórias mais malucas que existem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho